Pimenta, dedo de moça e malagueta feita de biscuit. Olá, se você não me conhece, eu sou a professora Jace, bem-vinda ao nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos aí na sua casa. Já deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo. E no vídeo de hoje o professor Josimar vai trazer muitas dicas pra vocês de como você trabalhar com biscuit, especificamente fazendo pimentas. E você com certeza vai gerar uma renda extra pra você, gastando muito pouco e ganhando muito mais. Quer saber como? Assista a nossa aula. Sem mais delongas, vamos para a aula. Olá, gente, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Josimar. Gente, antes de começar a aula, eu gostaria de pedir desculpa a vocês pela imagem que a gente infelizmente teve no vídeo do lírio, tá? Infelizmente foi uma falha técnica que a gente teve, mas a gente já tá consertando nesse vídeo aqui. Vocês vão ver que a imagem vai tá melhor. Então eu peço muito desculpa a vocês, por isso que as mãos estavam aparecendo daquele jeito, escura demais e não ajudou muito o plano, né? Mas a gente procura melhorar, então eu quero pedir desculpa a vocês. Mas vamos diretamente ao assunto. Hoje a gente vai ensinar pra vocês, né? Pimentas, eu vou ensinar pimenta malagueta, vou ensinar pimenta de cheiro, onde vocês podem montar arranjo, como esse aí que vocês estão vendo, de pimenta. Como vocês podem montar uma resta de pimenta também, que fica muito bonito, né? Resta, galho, haste, né? Mas chama-se de resta. Então vocês podem fazer também uma resta dessa, como vocês também estão vendo aí na foto, que vai ficar muito bonito. Trabalho muito barato, muito econômico e muito gostoso da gente trabalhar. Sem contar que você também pode ganhar algum dinheirinho extra, né? Fazendo, olha, chaveirozinho, imã de geladeira e outras coisas. Então veja o que vocês vão aprender. Olha, esse aqui é um chaveirozinho que eu fiz de pimenta malagueta, tá? Vai ser ensinado pra vocês. Tá vendo aqui, olha, pimenta malagueta. Você pode colocar vermelho, pode colocar ela assim, pode colocar ela verde, né? A criatividade aí vai ficar por conta de vocês, certo? Então, olha, aqui, você vai aprender, esse aqui é a malagueta, né? Tá ela aqui sozinha, olha, a malagueta aqui sozinha. Veja, gente, que a imagem já tá melhor, né? Ela aqui sozinha, amarela, né? Sem o calvezinho. Essa daqui, olha, já tá vermelha, já tá com verniz. Essa daqui eu passei verniz, só pra vocês verem, com verniz e sem verniz, né? Aí fica a opção de vocês. Aqui, ó, tá? Então, a malagueta, uma vermelha, outra amarela, olha, pontinha. Muito gostoso a gente fazer. E aqui a pimentazinha também, que vocês vão aprender, que é a pimenta de cheiro, né? Olha aqui, essas estão pintadas também com verniz, por isso que ela tá com esse brilho. Mas a opção fica por conta de vocês, tá? Olha aqui, ó. Ela meio esverdeada. Deixa eu colocar aqui próximo. Olha aqui, gente, tá? Ela tem um buracozinho aqui, olha, ela é vermelha, tá? Ela é amassadazinha, gente, até porque, olha aqui, ó. Dá pra você notar aqui, tá? Porque ela é murcha. Ela não é toda reta, né? Então tá aqui, que a gente vai ensinar pra vocês. Vocês vão aprender a fazer essas pimentas, ok? Uma aulazinha muito gostosa, muito boa de você aprender. Olha, tem ela com o caule, desse jeito aqui, olha, parte de baixo assim, como tem ela assim, certo? Olha, aqui você pode passar já a própria massa do biscuit, descendo até embaixo, pode passar a fita floral. Aí fica na escolha de vocês, tá? Olha aqui, ó. Certo? Olha como ficou bonita. Aqui ela tá natural, branca, onde a gente vai pintar, né? É porque eu tô querendo, gente, é porque, infelizmente, a gente não tem uma câmera boa aqui. Eu tava querendo mostrar pra vocês, é o amassão dela, porque elas são amassadas aqui, assim, tá? Mas, infelizmente, a câmera não ajuda a mostrar pra vocês. Pronto, então aqui ela é natural, né? Vamos começar na prática agora, pra vocês fazerem, como já mostrei, chaveirozinho, ímã de geladeira e etc. Agora vamos pra prática. Vamos começar. Só que antes, explicar pra vocês, tá? Bem direitinho, olha, pra trabalhar com massa de biscuit, primeiro as mãos têm que estar bem limpa, ok? Você tem que trabalhar em alguma coisa plana, lisa, que seja, pronto, eu tava com aquela tábua. Essa aqui já é um mármore, tá certo? E se o mármore, o mármore, pra mim, no caso, trabalhar com mármore é bom, um mármore preto, que o fundo fica melhor. Mas você pode trabalhar em qualquer pedra de mármore, na pia também, que é muito lisa, então tem que ser uma parte lisa pra você trabalhar. Olha, gente, eu comprei a massa, eu comprei um quilo de massa, olha, massa barata, foi R$13,00. Aqui dá pra fazer muita pimenta, muito trabalho, muita coisa. Ela já vem pronta, eu compro ela em color, porque aí eu posso pintar da cor que eu quero. Ela já vem um pouco, né, já vem de um ponto de você trabalhar. Só que dependendo do trabalho que você vai fazer, você tem de deixar ela endurecer mais um pouco, ok? Se for um trabalho que necessite, a massa tá bem mole, claro que ela tá menos no ponto. Por exemplo, pra gente fazer a pimenta, ela tá no ponto da gente fazer a pimenta. Já se for pra gente abrir ela no rolo, é melhor você deixar ela mais dura como aquela minha que tava. Ela é uma massa mais dura, ela vai colar menos, ela vai pregar menos no frisador. Então você pode fazer esse trabalho tanto no frisador de alumínio, como no frisador de resina. Já que não vai ao fogo, você pode usar que fica legal também. Mas a massa, ela tem que tá numa textura, dependendo do trabalho que vocês forem fazer, ok? Então, por exemplo, vou pintar aqui uma massa pra vocês verem, né, da pimenta. Então, por exemplo, eu tô achando melhor, gente, de acordo, olha, a massa. Quando você for trabalhar com a massa e ela estiver muito mole, você procura usar dessa tinta aqui, que ela é pastosa. Ela não vai amolecer mais a sua massa, tá? Então, você procura usar essa daqui. Ela pode ser a óleo ou pode não ser a óleo, tanto faz, viu? Então, essa tinta é aquela que o pessoal pinta tela de quadro, ok? Tem ela óleo, tem ela sem ser a óleo. Aí, pra pintar a massa, gente, é simples. Eu tô aqui, olha, isso aqui é uma maneira de você pintar a massa. E como a massa, ela já tá um pouco mole pra o trabalho que eu quero fazer, então, se eu colocar uma líquida aqui, automaticamente vai deixar a massa mais mole. Então, como eu não quero que ela fique mais mole, ao contrário, eu quero que ela fique mais dura pra ficar melhor de trabalhar, pra ela não ficar grudando muito na mão, ficar grudando, né, no frisador, se eu for trabalhar com frisador, etc, etc. Então, isso são dicas importantes. Quem trabalha já com massa de biscuit, já tem esse entendimento, já conhece. Quem não trabalha, eu tô passando toda a dica aqui pra você entender. Caso você estiver mexendo com a massa e ela começar a pregar muito, você não se preocupe que depois ela volta ao normal, como tá aqui, olha, tá vendo? Aqui eu já pintei um verde. Agora, eu vou pintar com a tinta líquida pra vocês verem, ok? Então, por exemplo, eu quero fazer um amarelo, tá? Eu tinha de primeiro lavar as mãos, ok? Pra que eu não melasse a massa. Mas aqui, vou dar só a demonstração pra vocês e tô falando. Lava as mãos antes de usar, manusear outra cor. Então, aqui no caso, olha, já é aquela tinta que vende em casa de construção, que é muito barata. E é uma tinta muito boa, que rapidamente ela dá a cor na massa, né? Olha, um pouquinho só que você bota, ela já dá a tonalidade. É uma tinta muito boa de você trabalhar. Só que aqui, como eu falei pra vocês, como ela é uma tinta líquida, automaticamente ela vai deixar a massa um pouco mais mole. Mas isso não quer deixar que você vai deixar de fazer algum trabalho, porque você só tem essa tinta. Não tem problema nenhum. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai ficar manuseando ela, porque, como eu já falei, o calor da mão vai deixando a massa mais dura. Então, se você botou tinta, achou que ela ficou muito mole, que ela tá começando a grudar, bota um pouquinho de creme na mão. Olha, aqui ela tá querendo grudar um pouco, tá vendo? Mas tudo bem. Depois ela vai voltar ao normal. E se ela estiver me dando muito trabalho, estiver pregando muito na minha mão, o que é que eu faço? Eu coloco um pouco de creme. E depois, onde fica melado aqui a mão, quando ela começa a voltar ao normal, ela mesmo puxa o que tá na mão. Tá vendo aqui, olha? Tá? Então, isso são dicas importantes pra quem tá começando a trabalhar com biscuit, porque se você tiver essas dificuldades, vocês vão descobrindo por que é que tá acontecendo. Biscuita é uma massa muito gostosa da gente trabalhar, tá? A gente tem que ter um pouco de paciência. Quem não tem costume de trabalhar com biscuit, pode ter um pouco de dificuldade, mas vocês sabem que tudo é a prática. De acordo com o que você for praticando, aí você já vai acertando fazer o seu trabalho. Depois, além de acertar, você já tá fazendo um trabalho rápido. Aqui eu fico fazendo um pouco devagar, porque eu tô ensinando pra você, mas se eu for fazer uma peça dessa aqui, eu faço muito rápido. Só que eu não posso fazer rápido, porque eu tô ensinando. Mas quando vocês for começar a fazer, vocês vão achar um pouco vagaroso, porque tudo é normal, gente. Vocês não tem prática, estão aprendendo. Então, automaticamente, quando você pegar a prática, além de você fazer bem feito, você vai fazer rápido, ok? É só prestar atenção às dicas, não pule, ok? Porque sempre tem dica importante. Pronto, tá aqui, olha. A massa amarela, a massa verde. Agora vamos começar a trabalhar. Pronto, gente. Vamos agora pra prática, tá? Pimenta. Vamos pra pimenta malagueta. Então, por exemplo, vou fazer a pimenta. Eu escolhi a cor amarela. Poderia ser qualquer cor, né? Qual é o processo da gente fazer isso aqui? Sempre uma bolinha. Vou fazer primeiro a bolinha. Como a massa, ela tá nova, ela une muito rápido, muito bom. Tá certo? Isso aqui é pra unir a massa. Se você tiver dificuldade, pode fazer essa bolinha em cima da superfície. Mas olha aqui, foi feita a bolinha. Depois dessa bolinha, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coxinha, né? Olha, uma coxinha, ok? Olha, a gente transforma isso aqui numa coxinha. Finalidade é uma coxinha. Segundo passo. Depois dessa coxinha, a gente vai puxar aqui mais a ponta um pouco, tá? Circulando aqui bem, olha. Pra gente afinar bem aqui. Pra ficar o tipo, um pingozinho. Uma gotinha de água, né? Aqueles desenhos de gotinha de água. Olha aqui, eu vou fazer pra você, você vai entender. Finalidade, essa daqui, olha. De uma coxinha, já se transformou nisso aqui. E tem uma pontinha bem fininha. Ok? Aí, pra malagueta, a gente vai colocar aqui em cima. E a gente vai circular ela com o dedo aqui, olha. Pra ela ir esticando, tá? Olha, você vai aqui. Vai esticando ela aqui. Ó. E vai. Você vai esticando aqui. Dobrando. E ela já começa a se transformar, olha. Olha. Tá? Aqui, ó. Trazer pra cá. Pronto, já se transformou em uma pimenta malagueta. Aqui, você só afina mais a ponta, tá? Mexendo aqui assim, olha. Você afina mais a ponta aqui. Tá? Pra deixar a pontinha da pimenta bem fininha. Ok? Olha. Aí, você dobra aqui. Tá feito a pimenta, gente. Só isso aqui. Tá? Olha. Aí, você vai pegar o arame. Você vai passar um pouco de cola. Você coloca o arame sem cobrir ele na fita floral ou no papel crepom. Ok? Olha. Pegou aqui o arame. Não precisa dobrar, porque ele vai entrar muito na pimenta malagueta, que ela é comprida. Aí, você vem aqui embaixo, olha. Aperta aqui um pouquinho. E você vai introduzir o arame aqui na pimenta. Pronto. Já tá feito a pimenta. Tá certo? Essa aqui é a maneira de fazer. Olha ela aqui. Tá certo? Se eu quiser dobrar mais a ponta, se você quiser mais afinar, se quiser dobrar pra cá, aí fica ao seu critério. Então, aqui é a pimenta malagueta. Tá certo? Vou repetir fazendo outra aqui, pra você ver. Vou fazer uma menor. Aqui, ó. Primeiro, a bolinha. Tá certo? Feito a bolinha aqui, olha. O que a gente vai fazer? A coxinha. A coxinha. Olha. Apertando aqui. E vai rodando aqui. Pra fazer o modelo de uma coxinha. Pronto. Feito o modelo de uma coxinha. Você vai afinar aqui essa ponta. Bem fininho. Pra ficar o tipo uma. Olha. Gotinha de água. Né? Aqueles desenhos de gotinha de água. Aí aqui você vai colocar na mesa. E você vai circulando aqui. Pra ela ir estirando. Olha. Vai estirando aqui. Afinando aqui a ponta. E vai descendo pra cá. Olha. E vai. Pronto. Olha. Feito isso aqui. Você dá uma maçãzinha aqui. Deixa redondezinha aqui. Afina mais a ponta. Que a pimenta tem a pontinha bem fininha. Dá uma dobrazinha se quiser. Pronto. Então a pimenta malagueta, gente. É só isso aqui. Tá certo? Caiu aqui. Olha. Tá certo? Ok? Agora vamos pra esse modelo aqui. Olha. Essa massa aqui. É quando a gente termina de fazer. Quando a gente termina de fazer. Ela vai ficar dessa cor. Eu tô deixando aqui. Porque a gente vai pintar. Ela também no pincel. Pra vocês verem. Que é diferente. E quando você pintar a massa. Você pode brincar de outra maneira com a tinta. Então. Vamos agora pra o outro modelo. Pronto. Agora vamos fazer essa partezinha da pimenta de baixo. Né? Da pimenta malagueta. Que essas folhazinhas aqui. Esse caldezinho aqui. Tá? Como é que a gente faz? Então veja bem. Você vai pegar um pedacinho de massa. Verde. Claro. Não é sempre verde. Pequeninho. Pequeninho, gente. Uma bolinha. Mais ou menos do tamanho de uma bolinha de... Olha. Pequenininha mesmo. Uma bolinha do tamanho de uma pimenta do reino. Tá? Olha. Faz a bolinha. Eu faço aqui entre o dedo mesmo. A bolinha pequenininha. Fez essa bolinha. Você vai tentar fazer um modelo de uma coxinha aqui assim. Ó. Faz o modelo de uma coxinha já pra ela ficar meio pontuda. Aí você só coloca em cima do local. Tá? Que ela já tá pontuda. E aperta. Só aperta aqui, ó. Aperta que ela já vai dar o modelozinho aqui que você quer. Deixa eu tirar aqui pra você ver. Olha. Olha aqui, ó. Como é que fica. Certo? Aqui eu já tenho umas feitas aqui. Olha aqui, ó. Tá? Então como é? Você pega uma bolinha pequenininha. Tá? Olha. Faz a bolinha. Faz a coxinha. Bem micudinha aqui. Bem pontudazinha. Né? Olha. Porque é onde vai ficar a ponta da folha. Colocou em cima do local. Apertou. Tá? Aí você vem com o cartão ou com o que você estiver trabalhando. E retira aqui. Tá pronto. Você faz três desse aqui. Então você vai pegar aqui, olha. Tanto faz você já ter colocado o arame. Ou não. Eu vou colocar aqui no arame pra vocês verem. Então você vai pegar ela aqui, olha. Você vai passar cola. Passa cola branca. Aqui em cima. Olha. Passou a cola. Aí você vem aqui embaixo. Coloca aqui. Ela aqui. Coloca ela. Une ela bem aqui, ó. Tá? Olha. Primeira. Você coloca e aperta. Agora isso aqui é bom vocês colocar depois que ela secar. Porque quando você terminar de fazer a pimenta, você coloca ela enfinhada lá no isopor. Deixa ela secar. Depois que ela secar, é que você vem colocar essa parte final. Por último. Tá? Passou cola aqui, olha. Na parte. Você fazer. Pode fazer também com ela molhada. Mas ela seca é melhor. Porque aí você pode apertar mais. Isso aqui que ela vai ficar mais junto da massa. Tá? Não vai ficar muito alto relevo. Aqui eu não posso apertar muito. Porque a massa tá mole. A amarela tá mole. Então se eu apertar, vai deformar a pimenta. Então é bom vocês colocar essa partezinha. Quando a pimenta estiver seca. Tá certo? Então vamos lá. Colocar a última. São três. Aí toda a pimenta é assim. Seja ela amarela, seja ela verde, seja ela vermelha. Você vai olhando aí a natural. Você vai olhando a foto aí que eu coloquei. Olha aqui. Tá? Olha aqui. Certo? Olha aqui. Aí, olha. Por isso que a massa estando seca. Você tem condições de apertar ela bem. Pra ela unir bem na massa. Pra ela ficar bem unida. Pra não ficar aquilo tipo alto relevo. Tá? Já como a minha massa aqui, ela tá mole. Se eu apertar muito, vai deformar. Mas como eu tô ensinando pra vocês, eu vou apertar bem. Pra ela ficar bem fininha esse verde. Porque esse verde, ele não pode ficar alto. Ele tem que ficar bem unido. Zinho na massa da pimenta. Por isso que é bom vocês fazer com ela seca. Ok? Pronto. Olha aqui, ó. Tá? Pronto. Pronto. Tá aqui, ó. Certo? Pronto. Feito isso aqui, gente. Feito isso aqui, pra você fazer a pimenta solta, sem arame, pra o chaveiro. Aqui eu tenho uma pimenta grande. Eu tenho uma pimenta média. E eu tenho uma pimenta pequena. Aí você vai dizer, ah, mas que tamanho é esse? Gente, não dá pra me dizer aqui pra você. Mas você pode se basear por foto, pela pimenta natural. Você faz uma maior, uma menor. Tá? E pra você fazer o chaveiro. Aí, pra você fazer o chaveiro, você vai pegar de arame, o aramezinho fino. Um centímetro e meio de arame, o tamanho dele. Você vai dobrar. Você pode até dobrar, pra você ter noção, num palito. Você pode colocar ele aqui no meio do palito aqui e dobrar aqui assim, olha. Ó. Você pode dobrar ele aqui assim, pra fazer aquela curva. Você vem com alicate. Tá? Esse alicate, ele é muito grande. Então, esse alicatezinho que vai ajudar melhor quem trabalha com bijuteria, com biscuit, né? Tem um alicatezinho mais delicado. E você vai fazer um ganchozinho aqui. Olha. Simples. Aqui o gancho do arame. Pra quê? Porque isso aqui, gente, você vai passar cola na ponta aqui. Eu já vou enfiar ali na cola pra vocês verem. Tá? E você vai pegar a pimenta. E aqui embaixo, você vai colocar esse ganchozinho aqui, olha. Deixando aparecer isso aqui. Tá? Olha. Tá vendo? Olha. Que é pra você colocar a correntezinha aqui. Tá vendo? Essas correntes, todas elas, você sabe que elas se abrem, né? Você abre com um alicate. Coloca aqui dentro. Olha. Aqui. Veja que elas estão todas colocadas aqui dentro. Tá vendo? Olha. O ganchozinho do arame que eu fiz, tá aqui dentro, olha. Da corrente. Tá vendo? Olha. Aí pronto. Aí você vai pegar uma correntezinha maior. Você vai comprar esse aqui muito barato. Esse aqui vende barato. Quantidade. Você vai pegar uma corrente maior. E você vai pegar dois pedaços de corrente e emendar uma na outra. As três pra fazer assim, olha. Aqui. Tá? As três emendada na mesma corrente comprida. Ok? Então esse aqui não tem necessidade de eu ensinar porque dá pra você ter uma noção aí. O chaveirozinho desse aqui, gente. Você pode vender por dois reais tranquilo, olha. Tá? E vende bem, viu? Fica bonito. Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vocês observaram aqui, tá? O ganchozinho aqui que eu coloquei pra você enfiar a correntezinha aqui. Porque quando você abre a corrente, você enfia ela por aqui. A pimenta, a malagueta, tá ensinado tanto ela pra você usar em arranjos, né? Fazer esses galhos que vocês viram antes, né? Como também pra você fazer arranjo com sal grosso, etc, etc. Como também você pode usar pra fazer chaveiro, imã de geladeira e etc. Agora vamos pra essa pimenta aqui, que é... Essa pimenta aqui, olha. Também que é muito bonita o modelo dela. Tá certo? Olha aqui, ó. Essa aqui ela tá natural. Tá bom? Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer ela com a massa branca. Pra... E vou fazer com ela colorida pra vocês verem. Tá certo? Tá manuseada, já tá mexida. E se ela vai ajudar. Vamos lá. Então vou fazer ela bem grande. Pra ficar melhor de vocês verem, tá? Então vamos lá. Vamos unir aqui a massa, fazer uma bola. Certo? Olha. Fiz a bola. A bola tá feita. Eu tô fazendo ela grande, gente. Até grandona pra vocês verem melhor, tá? Mas elas tem um tamanho padrão, né? Pode ser uma maior, uma menor, uma média. Aí aqui a gente vai fazer aquele mesmo processo sempre da coxinha. Pronto. Faz uma coxinha aqui. Olha. Certo? Tá feita a coxinha. Agora a gente vai puxar essa pontinha dela. Pra ficar o tipo uma gota de água, né? Olha aqui, ó. Você vem aqui e vai afinando só aqui na pontinha. Pra fazer o tipo uma gotinha d'água. Fica aparecendo a gotinha d'água e aqui tiver fininho. Pronto. É uma coxinha esticada, né? Com a pontinha esticada. Pronto. Feito isso aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar o arame. Esse arame aqui, a gente já dá uma dobrada nele. Porque ele entra menos na pimenta. Ela é uma pimenta mais gorda. Pode passar a cola. E a gente vai enfiar aqui. Olha. Preste atenção. Enfimou aqui. Tá vendo? Passo a passo. Enfimou aqui. Aqui a gente vai dar uma puxada. Pra quebrar mais essa barrigazinha da coxinha. Tá certo? Olha aqui, ó. Tá? Aí aqui a gente vai trazendo a massa pra quê? Aqui pra baixo aqui. Pra tirar o excesso. Tá certo? A gente vai tirar o excesso de massa. Aí aqui é onde eu falo, gente. Vocês querem fazer o cabozinho todinho com massa. Você vai descendo a massa aqui todinho no arame. De acordo com que ela for afinando aqui. Olha. Você vai enrolando aqui. Que ela vai fazendo o acabamento. Você vai trazendo a massa aqui pra baixo. Olha. Você vai trazendo a massa pra cá. E de acordo com que você vai trazendo. Você já vai afinando ela aqui no arame. Que ela vai fazer o acabamento. Vai ficar toda de biscuit. Não precisa você passar a fita floral. Ou passar papel crepom. Tá? Você vai só afinando. E depois fazendo assim. Olha. Que ela vai ficar toda redondinha. Mas aqui a gente vai tirar o excesso. Tá? Pra que vocês entendam. O que eu tô querendo explicar pra vocês. Tiro o excesso. Ok? Agora eu vou trabalhar aqui embaixo. Fazer o acabamento dela. Ela ainda tá barrigudazinha aqui. Tá? Então aqui, olha. Coloco ela de cabeça para baixo. Vou fazendo o acabamento. Quebrando mais essa barriguinha dela aqui. Ok? Olha. Isso aqui. Tem muito aqui ainda. Vou tirar mais. Olha. Tirando aqui. Fazer o acabamento aqui embaixo. Gente. Se vocês não quiserem. Se não quiserem não. Que não é bom. Que fique a marca digital do dedo da pessoa. Você vai passando creme. Tá? Então olha. Tá aqui. Aí aqui você vai fazer isso aqui. Olha. Você vai pegar. E você vai fazer uma quinazinha nela. Para ela não ficar toda redonda. Então. Aperta. Solta. Aperta. Solta. Aperta. Solta. Vai ficar isso aqui. Tá certo? Olha. Ela fica com a quina. Aí você vem aqui. Aperta. Com essa parte do dedo aqui. Você dá uma apertadazinha nela. Outra aqui. Na verdade. Você bem dizer de mancha o que você fez. Baixa mais a quina aqui. Vamos agora apontar mais esse bico aqui. Deixar esse bicozinho bem bicudozinho. Bem fininho. Certo? Para ficar mais natural. E torta aqui para cá. Faz a gente aqui embaixo. Ela vai ficar uma pimenta. Olha. Eu amassei bem para que vocês virem. Porque aquela lá pintada não estava mostrando. Tá vendo aqui? Ela não é uma pimenta. Ela é uma pimenta redonda. Mas ao mesmo tempo. Ela é toda amassadazinha. Se você quiser. Tá certo? Ela vai ficar uma pimenta murcha. Fica mais natural. Se você não quiser. Você pode fazer ela toda lisa. Tá vendo aqui? Aí isso aqui eu posso afinar mais aqui. Para deixar bem fininho. Até mesmo. Porque quando ela seca, gente. Ela pode até chegar. Apontar, né? A pessoa coloca o dedo aqui. E ela, como está durinha. Ela um pouquinho fica interessante. Olha aqui. Tá certo? Aí quando você estiver trabalhando. Ficou marca digital. Ficou a marca digital na massa. E você quer tirar. Porque fica feio. Você passa creme no dedo aqui. Né? Você vai passando creme no dedo aqui. Olha. Aqui no caso. Você passa creme aqui. E você vai passando aqui dentro. Onde você apertou. Para não ficar as digitais. Porque a massa. Ela é muito delicada, gente. Ela está nova. Ela fica marcando mesmo. Então isso aqui. Olha. Foi uma pimenta que eu fiz. É vermelha. A massa já estava vermelha. Agora eu vou ensinar vocês a pintar. Pronto. Aqui. Olha. Pimenta. Ok? Aquele processo aqui. Você passa a fita. O papel crepom. Ou então a própria massa. Como eu falei. Aqui ela. Falta só a gente colocar. Essa ceplazinha. Que é colocada de forma. Diferente das outras. Né? Aqui ela. Com. Verniz. Tá certo? Olha. Aqui é porque vocês não veem o amassão bem. Viu gente? Outra coisa. Ela diminui. De duas a três. Vezes o tamanho que você fez. Tá? Você faz ela grandona. Mas quando ela secar. Ela vai dar uma diminuída. Viu? Olha aqui. Essa aqui. Ela foi feita na massa natural. Porque eu vou pintar. Então. Quero que vocês vejam como é que pinta. Ela aqui. Tá só de uma cor. Ela aqui. Eu vou pintar. Então. Ela natural aqui. Olha. Essa aqui tá natural. Sem o verniz. Aqui. Sem o verniz. Sem o verniz. Também feito agora na hora. E com verniz. E com verniz. Você veja aí. Que dá. A diferença. Fica ao seu critério. Agora vamos fazer o acabamento dela aqui. Como sempre eu falei. Gente. Vocês deixam. Ela secar. Pra você poder fazer o acabamento. Olha aqui. Aqui ó. Ok. Se você quiser deixar reta. Você deixa. Se você quiser. Você dá uma empenadazinha nela assim. Pra ficar mais bonitinha. Pronto. Tá feita a pimenta. Depois dela feita isso aqui. A gente vai colocar. É. O calvozinho nela embaixo. Que é diferente. Da outra. Da pimenta malagueta. Então eu vou pegar uma que tá seca aqui. Ok. A gente vai fazer assim. Olha. Você vai pegar aqui. Olha. Você vai pegar aqui um pouco de massa. Presta atenção viu gente. Olha. Vai colocar aqui embaixo. Olha. Certo. Olha. Aí você vai imprensar aqui. Olha. Vai trazer pra cá. Tira o excesso. Olha. Vai tirando o excesso aqui. No caso. Se não tiver enrolado. É. Massa. No seu cabinho. Se tiver desenrolado. Como o meu aqui. Você aproveita e já faz. O acabamento. Eu só tô tirando aqui. O excesso de massa. Tem um pouco de verniz aqui também. Porque tava secando. Aí ela. Secou gente. Você vai e passa. Verniz. Ou então. A cola branca. Aquele verniz que eu sempre falo. Tá. Ou então. Você passa também. A cola branca. Que dá também. Esse mesmo processo. Também. Olha aqui. Feito aqui assim. Tá vendo. Acabamento da pimenta aqui. É assim. Olha aqui. Já é diferente daquele lá. Que a gente fez. As coxinhas. Amassou. Né. Aí é o seguinte gente. Como eu não tenho aqui. Uma ferramenta. Que trabalha de biscuit. Que ela parece um gafuzinho. A gente só passava aqui. Pra arranhar. E trazer mais pra cá. Eu vou usar. O mesmo que você tem em casa. Você vai pegar um arame. E você vai fazendo isso aqui. Olha. Pra dar esse efeito aqui. Olha. Vai puxando a massa pra cá. Olha. Ó. Vai puxando. Tipo rasgando a massa. E a massa ao mesmo tempo. Vai se enganchando aqui. Na pimenta. Esse processo aqui gente. Você faz. Quando a pimenta estiver seca. Porque senão. Não vai dar certo. Ok. Então olha. Você vai passando assim. Se você não tiver um arame. Você pode passar um alfinete. Você pode passar uma agulha. Pra quem já tem ferramenta de biscuit. Tem uns negocinhos. Quando a gente passar. Já dá vários arranhões de uma vez só. Tá. Como a gente não tem. A gente passa isso aqui. Olha. Deixa eu ver. Tá aqui assim. Tá vendo aqui como é que fica. Ela fica toda unida aqui no amarelo. Aqui. Toda marcadazinha. Pronto. Esse aqui. É. O caluzinho dessa pimenta aqui. Desse jeito. Tá vendo. Ela fica toda. Demarcadazinha aqui. Olha. Ok. Vocês entenderam. Então botou a massa aqui. Puxou pra cá. Faz o acabamento aqui assim. E puxa a massa. Como a massa tá mole. E ela vem. Essa daqui tá dura. Ela vem todinha. Você risca até onde você achar que é o modelo da pimenta. Como tá essas aqui. Olha. Ela fica bem unidazinha em cima. Tá vendo aqui. Olha. Ela fica toda rasgada. Tá certo. Olha aqui. Ok. Pronto. Então agora vamos pra pintura. pimenta. Que é pra ajudar a secagem da tinta rápida. Eu não tenho aqui. Eu vou usar mesmo aqui água raiz. Tá. Que é até limpar pincel. Mas vai servir também. Que é pra amolecer a tinta e secar mais rápido. Você vai usar o vermelho chinês. Vermelho chinês. O vermelho carmin. E o verde versi. Essas são as cores. Tá. Que eu vou fazer aqui pra você ver. Mas se você não encontrar essas cores. Porque depende muito de marca. Cada marca de tinta tem o seu nome de tinta. Eu tô usando aqui por exemplo. O vermelho aqui. Que é o vermelho tomate. Amarelo. Tô usando o amarelo comum mesmo. Tá. Aí eu não tô usando aqui. Esse carminho. O vermelho carminho. Eu tô usando aqui. É um. É. Que com essa daqui. É. Vinho. Então. E verde. Você escolhe o verde que você achar que se aproximar. E faz assim. Isso eu tô falando da tinta de tecido. Das outras lá. Daquela da bisnaga. É a mesma coisa. Você vai dosando até chegar a tonalidade que você quer. Tá certo. Então vamos lá. Então por exemplo. Eu vou pitar. É. Uma. Pimenta vermelha. Eu tenho aqui. Olha. Como eu falei. A tinta vermelha. Essa minha aqui é um vermelho tomate. Aqui eu tenho um vinho. Né. E aqui eu tenho um amarelo. Então como é que você vai trabalhar agora com a pintura. Pra quem não trabalha com biscuit. Né. Vai aprender agora. Olha aqui. É. Eu vou usar aqui. Você usa lá. Como eu falei. O secante. Cobalte. Que isso aqui é pra. Deixar a tinta mais mole. E pra fazer a secagem rápida. Da tinta. Né. Então eu tô colocando aqui um pouquinho. Olha. Aqui. Nesse potezinho. De água raiz. Né. Vou colocar aqui. Aí veja bem. Você vai pegar o pincel. O pincel pode ser. Dessa cedra dela dela aqui. Dura mesmo. Dura mesmo. Que é a primeira pintura. E olha. Pra você trabalhar aqui com o secante. Com o secante. Você só coloca o pincel. Não mergulha o pincel dentro. Você só bota ele de lado aqui. Olha. Que o pincel mesmo chupa já muito. Depois de feito isso aqui. Você ainda vem aqui. Olha. No guardanapo. Olha. Veja bem. Ó. E tira o excesso. Todinho. Tá vendo? Sai muito úmido aqui. Tira o excesso. Aí você vem aqui pra tinta. Ok. Aqui a tinta vermelha. Olha. Você espalha aqui um pouquinho. Aí vamos lá. Aí você vem aqui. Olha. Ó. Vai passando aqui. O que você vai fazer? Você vai pintar. Né. Então você vai pegar a tinta. Vai pintar aqui. Isso aqui a gente vai fazer um vermelho. Se quiser só vermelho eu vou mostrar pra vocês. Só vermelho. Só que eu vou fazer um vermelho escuro. Com aquela pimenta bem ardida. Né. Então a gente dá uma camadazinha aqui. De vermelho. Deixa secar um pouco. A tinta. Pra depois a gente passar. Outra mão. Ok. Isso aqui já fica uma pintura. Diferente de quando a gente. Pinta a massa. Tá certo? Então eu vou deixar essa daqui secar um pouco. Pra depois. Eu dar outra mão de vermelho. E dar a mão de vinho. Pra escurecer ela. Eu vou deixar ela aqui de lado. Deixar ela secar um pouco. Ok. Agora eu vou pra o amarelo. Vou trocar de pincel. Porque o pincel tá amelado. O amarelo. O mesmo processo. Eu vou botar aqui. Um pouquinho de pincel aqui. Ele chupa muito aqui. Eu limpo aqui. O guardanapo. E vou pegar outra pimenta. Essa pimenta aqui já tá seca. Né? Aí o mesmo processo. Espalho aqui. Olha. Tá vendo aqui? Aí eu venho aqui. Olha. E passo o amarelo. Fazer uma pimenta amarela. Ah, e por que você passa o secante cobalto de gente? Que é pra secar a tinta rápido. Porque se você não passa, ela vai demorar a secar. Tem que você tenha que dar duas mãos. Pra chegar a tonalidade da cor da pimenta que você quer. Tá certo? Olha. E você vai pintando. Pronto. Dei uma camada de amarelo. Aqui. E as cores, gente. Vocês vão brincando de acordo com o que vocês achar. Que tá chegando perto da tonalidade mesmo. Pronto. Olha aqui, ó. Tá? Pitei essa aqui. Vou voltar de novo lá pra o vermelho. Ela já deu uma secadazinha. Mesmo processo. Olha. Automaticamente aqui. Ela já vai escurecendo o vermelho. Porque já secou. O secante cobalto já secou. E ela vai ficar bem vermelha. Tá certo? Aí eu não satisfeito. O que é que tem que fazer? Tenho que deixar secar um pouco essa tinta. Pra depois eu vir e fazer o acabamento com o pincel. Da cedra. Dos cabelinhos aqui dele aqui. Bem molezinho. Bem macio, tá? Que é pra dar o brilho na tinta. E pra unir a tinta na outra. Porque esses pincel aqui. Como eles tem essa parte muito grossa. Ela é mais risca do que pinta. Tá? Aqui tá vermelho. Vou deixar ela secar um pouco. Depois eu volto pra vocês ver como é que é. Pronto. Continuando a pintura. A gente deixa secar mais ou menos uns 10, 15 minutos. Aí é onde você vai pegar. Como eu já falei pra vocês. Eu não tô com o pincel, né? Que o pelozinho seja mole. Ok? Meu pincel é duro. Eu vou usar isso aqui mesmo. Que é de fazer maquiagem. Que o pelozinho é bem molezinho. Aí você vai esfumaçar aqui a tinta. Porque isso aqui, gente. Dá o acabamento. Não fica aquela tinta riscada. Ok? Tá certo? Pra tinta ficar bem lisinha. Pra você ver que já dá até um brilho. E une bem a tinta na outra. Isso você tem que fazer com o pincel. Tá? Que tenha isso aqui bem macio. Aqui tá pintada a amarela. Tá? Olha. Se não ficar legal, você pode dar uma segunda mão. Até chegar a tonalidade que você quer. Isso aqui tá terminada. E essa daqui, vermelha também. Olha. Já tava terminada. Se eu quisesse ela vermelha. Só que eu vou fazer ela um escuro. Vermelho escuro. Então é a mesma coisa aqui. Vou aqui na água aqui. Tiro o excesso. Tá? Aí olha. Pego aqui. Isso aqui você pode fazer com o pincel. Que tenha a partezinha. Né? Bem legalzinha pra fazer. Eu não tenho. Não vou melar aquela ali de tinta. Vou fazer aqui com. Especialmente aqui. Eu vou dar uma escuradazinha aqui. No vermelho. Tá certo? Vai ficar aquela pimenta. Bem ardente mesmo. Né? O vermelho escurecendo. Olha. Vai esfumaçando aqui ela. Né? Com essa cor mais escura. Que no caso você usa o. O vermelho. Vermelho carmin. Eu não tenho aqui. Eu tô usando esse. Essa cor que eu falei pra vocês antes. Tá? Em cima do vermelho. Olha aqui ó. Tá? Então ele já dá. Olha. Fica mais escurecido. Aí aqui. Eu poderia. Eu tinha que deixar secar um pouco. Né? Pra fazer o mesmo processo aqui. Mas aqui eu vou passar aqui em cima aqui. Né? Olha. Tirando o excesso aqui. Ela vai ficar. Um pouco mesmo. Escuro. Vai ficar um vermelho diferenciado. Olha aqui ó. Tá? É porque infelizmente gente. A minha câmera aqui. Ela não ajuda muito. Quando eu tiver condições de comprar uma câmera boa. Aí a gente vai melhorar a qualidade. Pra vocês verem melhor. O efeito que dá. Certo? Vamos invernizar aqui. Pra vocês verem. Vocês podem trabalhar com verniz vitral. Tá? Só que é um verniz muito caro. E ele também tem um cheirozinho meio forte. Você pode trabalhar com ele. Você pode trabalhar com esse que eu trabalho. Que eu sempre dou a dica aí. Né? Quando ele estiver muito grosso. Eu guardo ele aqui. Olha. E ele estiver muito leitoso. Muito grosso. Vocês podem colocar um pouco de álcool. Pra ele ficar mais mole. Pra ele ficar mais mole. Entendeu? Olha aqui ó. Por exemplo. Pra ele ficar mais. É... Mole porque ele fica muito grosso também. Às vezes. Então você pode usar um pouquinho de álcool. Ok? Olha. Aqui. Né? Se você não tiver esse verniz. Que eu sempre trabalho com ele. Que eu já falei o nome dele aí. Várias vezes. Aí. Tem vários vídeos aí. Que esse verniz de parede. E uns cantos chama. É... Acrilex. Né? Outro chama Lique Brilho. Então tá aqui ó. Se você não tiver ele. Você pode usar. A cola branca. Faz o mesmo efeito. Aí aqui olha. Mergulhou nele. Tá vendo aqui? Mergulhou. É porque aqui eu botei pouquinho. Mas você pode botar muito né. Pra ele ficar bem úmido. Tá aqui olha. Deixou pingar. Amarrou lá no local. Entendeu? Ela vai ficar. Olha. Tá? Ela fica leitosa assim na hora. Mas quando secar gente. Ela volta ao normal. Tá certo? Olha aqui ó. Pode fazer isso com isso aqui. Pra chegar. A esse brilho aqui. Se você quiser. Tá certo? Olha aqui ó. A flor do lírio. Eu fiz ela sem o verniz. E aqui agora eu passei o verniz nela. Olha aqui ó. Como é que ela tá. Deixa eu. Dobrar ela aqui. Pra vocês verem melhor. Tá vendo? Esse lírio foi o vídeo anterior. Pra quem não viu. A gente tá ensinando esse lírio lá. O miolo. Tudo. Tá aqui ó. Passado o verniz. Olha a folha. Como já dá um brilho. Tá vendo? Olha aqui ó. Tá? Já dá outro acabamento. Tá certo? Com o verniz. Então gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer o comentário. Se querem que continue nesse segmento de biscuit. Muito obrigado tá? Pelos likes. Pelos comentários. Continue fazendo comentário. Continue fazendo likes. Que é muito importante. O professor não tá aparecendo a imagem dele. Mas logo logo o professor também tá aparecendo. Então espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado.